Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. O governo federal prorrogou o prazo para processos relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social. Em razão da pandemia de covid-19, foi determinada a suspensão até o dia 31 de dezembro do prazo para as entidades apresentarem um requerimento para o processo de certificação. O certificado é concedido a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social, que prestem serviços nas áreas de educação, assistência social e saúde. Esta é a terceira prorrogação promovida este ano pelo Ministério da Cidadania, diante do estado de calamidade pública. Segundo o Departamento da Rede Socioassistencial Privada, as entidades estavam com dificuldade de seguir com a realização de suas atividades, bem como os processos de requerimento do certificado durante a pandemia. A medida teve como objetivo dar continuidade à oferta de serviços e programas. A rede socioassistencial privada é formada por quase 15 mil entidades. 1.587 unidades são de acolhimento institucional para idosos, por exemplo, o que corresponde a 89% dos idosos acolhidos no Brasil. Reportagem, Rafaela Gonçalves. Uma portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União aprovou o repasse de recursos para estados e o Distrito Federal para a aquisição de medicamentos. O ajuste dos valores repassados tem título de financiamento referente a outubro, novembro e dezembro de 2020. O valor total a ser repassado às unidades é de mais de R$ 90 milhões. O montante será dividido em três parcelas, o que corresponde a um valor mensal de R$ 30 milhões. Os valores levam em consideração o repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde. O valor dos repasses para cada estado foi estabelecido considerando as informações do Sistema de Informações Ambulatórias do SUS, referentes a junho, julho e agosto. Reportagem, Rafaela Gonçalves. O governo federal ampliou de R$ 18 para R$ 500 milhões os recursos disponíveis neste ano para os produtores de camarão do Nordeste. O montante faz parte da linha de crédito FNE Aquipesca, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. A linha de crédito tem condições de financiamento mais atrativas para que os produtores possam expandir suas atividades, gerar emprego e renda. Em 2020, já foram contratados cerca de R$ 24 milhões em 190 operações junto ao Banco do Nordeste. Desse total, cerca de 97% foram realizadas por produtores de micro, mini e pequeno portes. De acordo com o governo, pessoas físicas, jurídicas, cooperativas e associações podem contratar o financiamento. Para contratar a linha de crédito, o produtor deve ir em alguma agência do Banco do Nordeste ou solicitar pela internet no site bnb.gov.br barra solicitação de crédito. O Rio Grande do Norte é o principal produtor de camarão no país. Segundo pesquisa do IBGE, o estado é responsável por mais de 43% do total. Reportagem, Felipe Moura. O programa de aquisição de alimentos ganhou novas resoluções que amparam os agricultores familiares com medidas emergenciais em razão da pandemia de Covid-19. Com uma delas, foi tratado o preço para a compra de leite dos agricultores familiares para modalidade incentivo à produção e ao consumo de leite do programa. Além da alteração rotineira de valores, foi autorizada a prática de preços emergenciais até 31 de dezembro deste ano. Para manter o abastecimento contínuo, foi autorizado que os estados pratiquem o preço até 30% superior aos valores estimados pelo programa e descritos na resolução. Outra resolução trata da destinação dos produtos adquiridos com recursos do programa na modalidade formação de estoques. Com ela, o grupo autorizou que seja admitida a quitação em produto para as cédulas de produtor rural estoque, CPR estoque, com vencimentos em 2020 e 2021, em vez da quitação financeira. Para isso, deverão ser atendidas condições como a manutenção dos produtos e dos preços pactuados, a indicação da unidade recebedora para as doações por organização vinculada à rede sócio-assistencial do município e o cadastro da organização recebedora do programa, entre outras. A quitação em produto somente será efetivada após a aceitabilidade da mercadoria, segundo o padrão de qualidade estabelecido. Reportagem Agatha Gonzaga Até 9 de novembro, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, abre o processo de seleção de organizações da sociedade civil interessadas em atuar como secretaria executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. A organização selecionada vai instalar e operacionalizar o escritório de apoio ao comitê, que fica localizado em Poços de Caldas, em Minas Gerais, o que inclui também a montagem de estrutura física e de pessoal. Além disso, segundo a ANA, o selecionado deverá realizar ações para o funcionamento do colegiado e apoiar ações de implementação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Grande. O resultado preliminar da seleção vai ser divulgado em 18 de novembro. Já o resultado definitivo, de acordo com a agência, deve ser publicado em 15 de dezembro. Para mais informações sobre o certame, acesse www.ana.gov.br. Reportagem Paulo Oliveira. As estratégias da Operação Enem 2020, que envolve o planejamento da distribuição das provas, a avaliação de riscos e a garantia de segurança para a realização do exame, foram debatidas e já estão sendo definidas. Em um encontro técnico dos órgãos de segurança responsáveis, ocorrido no último dia 21, ficou definido que a Polícia Federal será responsável pela inteligência e prevenção de possíveis fraudes. Já as Polícias Civil, Militar e Guardas Municipais ficarão com o apoio logístico e reforço aos pontos de prova. Por fim, o Exército Brasileiro é responsável pela guarda das provas e a Polícia Rodoviária Federal pelo transporte dos testes pelas rodovias federais. Neste ano, os representantes dos estados e do Distrito Federal poderão acompanhar em tempo real as ações da operação por meio de uma plataforma. Além do Enem ser um exame de grande dimensão, a edição de 2020 ainda tem mudanças devido à Covid-19. A começar pela data das provas, que foi adiada de novembro para janeiro. A versão impressa será aplicada nos dias 7 e 24 de janeiro de 2021. A digital, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Reportagem Ágata Gonzaga. Você acompanhou Reportagem Especial. Digital, a sua rádio.